Cercado faz uma marcação forte a equipe do Flamengo no comecinho de jogo, olha o cruzamento do Brian Fica na zaga, pode sobrar para a equipe corintiana Bate em diagonal, pega o goleiro Bruno Até aqui nesse primeiro tempo, jogada individual do Pedro se livrou bem da marcação Conseguiu invadir a grande área e fazer um bom cruzamento Se tem alguém mais esperto ali no comando de ataque da equipe do Flamengo Certamente ia levar perigo para a equipe do Corinthians Olha a equipe corintiana vem descendo por aqui Olha o cruzamento, vai pintar o gol, meu Deus do céu, o gol mais feito Estão chegando aqui, o pessoal que auxilia o Corinthians já trouxe um monte de isotônico Daqui a pouquinho, inclusive o auxiliar do Gustavo Almeida já pediu Vai ter parada técnica assim para hidratação dos atletas Olha a bola para a equipe do Flamengo no cruzamento Subiu de cabeça, vai pintando o gol no cruzamento No detalhe Olha a bola da equipe corintiana Olha a equipe do Corinthians, é boa, a bola na entrada da área Recebeu mais uma vez o David Parou, prendeu, bola na área, deu tudo certo Pé direito, bateu na trave e vai entrando Olha o gol do Corinthians, bateu e gol Que não é o Pedro Campeonato brasileiro sub-17 para você aqui no Pacaembu Olha ele aí o Kevin, passou por todo mundo, vai pintar golaço Gol, não valeu, não valeu Sete vitórias, dois empates, quatro derrotas Marcou agora 19 gols, sofreu 11 Está aí o detalhe do Marcelo Lima Boa bola ali para a esquerda, para a equipe do Flamengo Bola na entrada da área, vai pintar o gol, bateu em diagonal, defendeu o goleiro Detalhe para você aqui desta grande partida de futebol, um presentaço nesta manhã de sábado Olha a bola na área, pode pintar o segundo gol da equipe corintiana Ela fica ainda com o Corinthians Olha que bela lance, vai pintar o gol Gol Que grande reduto de flamenguistas, viu É, eu acho que é por isso, até é intencional, porque será invadido, né Eu acho que dá um público até maior do que aqui Olha o cruzamento do escanteio, se atrapalha um pouco Aí, que pire E acabou dando certo o toque de bola Mas recuou, vai cadenciar a jogada da equipe flamenguista Puxou Passou pelo primeiro marcador, tocou a bola para o Caio Olha o gol Gol O Flamengo diminui Numa jogada afluminante, estava ele ali, no lugar certo Na hora certa, meteu para o fundo do gol Olha o Corinthians, pode pintar o terceiro do Corinthians a gol Deixa eu mandar um abraço lá para a Guararema O Simões está lá Acompanhando esperto o Simões Ele que é corintiano Olha a equipe do Flamengo Opa, ficou pedindo o pênalti E o árbitro deu uma Parece que pintou o cartão amarelo Pois nós temos a informação A torcida vai a geral para o árbitro da partida, o Coneto Se prepara Lázaro para a cobrança Partiu, bateu Gol Amigo E é incrível né Fabrício Como a torcida do Corinthians não para Olha a equipe do Flamengo Pode pintar o gol de empate Os flores no travessão Vai sair do gol É gol Agora sentindo um pouco Vai mexer Marcelo Vai, em dose dupla o Flamengo Vem aí o Will 18 E o 21 21 Olha o gol do Flamengo Até engasguei aqui Bola para a equipe corintiana 4 a 3 Vence a equipe do Flamengo Bola pela esquerda Olha o Corinthians Vai pintar o gol de empate Entrou, bateu, defendeu O goleiro voltou Olha a falta Para a equipe corintiana Danilo está próxima da bola Eita Pode pintar o gol do Corinthians Faz forte marcação Tem a posse de bola Recebeu Na entrada Dário Gabriel Tocou Vai pintando o gol do Corinthians Espere um bruto